A Maria é invadir o palco, sob o olhar atento do pai, do irmão e da mãe. Posso num rapaz ir numa música mais sentimental. Ok. A música sentimental já é. Pronto, vem a arte, Nandinho. Não me importa. Não importa o que eu digo ou faço, eu ainda vou te sentir aqui até o momento que eu sou. Set-me-me-me-bred, deixe-me-me-me. Eu não quero ter perdido. Eu não quero ter perdido. Eu não quero ter perdido. Ela está nervosa, mas está lhe porra bem. Olha, o que é isso! O que é isso? Já está! Ela está em casa! Ela está em casa! Ela está em casa! Ela está em casa. Ela está em casa. Ela está em casa, ela é uma vez em casa. Ela sempre traz me de volta para você. Ela nunca dura. It takes too long